Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é uma produção independente. O programa a seguir é uma produção independente. Através do telefone 153 a gente traz todos os detalhes para vocês que acompanham o Plantão Policial. Perpétuo socorro com autopeças, acessórios, funilaria e pintura. Tudo em acessórios para picapes e caminhões. Autorizada Capanema. Bom atendimento e bom preço. Bom de obra especializada. Avenida Cristóvão Limaguedes 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva 190, telefone 1936562027 ou WhatsApp 199-9767-8843. A gente volta falando de um ônibus rural que tombou e pelo menos 18 pessoas ficaram feridas. Foi na tarde da última terça-feira, em uma estrada de terra, próximo ao Cristo Redentor, no bairro Quilombo, em Divinolândia. Segundo as informações aí, o motorista do ônibus, ele contou à polícia militar que o veículo perdeu os freios e tombou na ladeira da estrada de terra. As imagens são impressionantes. Nós temos as imagens de uma câmera de segurança de uma empresa dali da região que filmou o momento em que o ônibus, ele desce, ele perde o freio e acaba descendo. Essa câmera flagrou este momento, esse ônibus desgovernado descendo poderia ter sido muito pior, viu gente? As causas do acidente serão apuradas e, segundo a polícia, os 32 passageiros eram trabalhadores da coleta de cebola e os feridos foram socorridos ao Hospital Regional de Divinolândia. De acordo com o hospital, duas pessoas estão passando por um atendimento especializado, cirúrgico mesmo. Outras duas estão na emergência e as outras tiveram ferimentos leves, passando por exames e recebendo apenas curativos e já foram liberadas. Graças a Deus, né? Nem uma vítima fatal, um acidente, mas as imagens... Vou pedir para a produção, Gustavo, coloca no ponto novamente. A hora que o ônibus desce, desgovernado, realmente é impressionante a imagem deste ônibus, o poeirão que faz e, graças a Deus, ninguém se feriu gravemente. E nesta semana, a polícia militar foi acionada por volta das 6 horas da manhã para atender uma ocorrência de roubo em uma fazenda aqui no município de Mococa. Segundo as informações de uma das vítimas, a informação é que eles estavam na residência com a família quando os bandidos, fortemente armados, encapuzados, invadiram a fazenda Santa Elisa, pertencente aí ao grupo Caiapó. E após render os moradores, eles subtraíram dois tratores. A vítima diz que todos foram amarrados, mantidos como reféns, conseguindo se libertar aí depois de... E depois entrar em contato, né, com a polícia militar, na manhã da terça-feira, e segundo relatos aí dos moradores, os bandidos, provavelmente eles embarcaram e levaram os tratores em um caminhão de pote médio por volta de uma hora da manhã. Depois eles saíram pela rodovia SP-340, tomando rumo ignorado. A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia aqui de Mococa e o roubo já está sendo investigado. Os dois tratores roubados são da marca Marcey Ferguson, modelos 3307 e 4283. A gente espera aí que a polícia faça o seu trabalho e chegue até os criminosos, porque realmente, né, a família foi feita refém e existe todo um trauma por conta disso e a gente continua acompanhando este caso. E a gente fala agora do Disque Aglomeração 153 da Guarda Civil Municipal. Se você viu alguma aglomeração, uma concentração de pessoas, é só ligar o 153. Só informando o pessoal, gente, o efetivo da Guarda Civil Municipal é um efetivo, ele é reduzido, temos poucos guardas nas ruas, porém a intenção é trabalhar no combate aí à expansão, né, do Covid-19 aqui na cidade de Mococa. Esse trabalho será intensificado agora nos próximos dias, essas ações em locais onde já existem diversas denúncias e você pode também, através do 153, pedir para o Google colocar aí no ponto aquela arte da Prefeitura Municipal, com a Guarda Civil Municipal, que tem o 153, é o Disque Aglomeração, para você ligar, né, fazer uma denúncia de onde você está vendo a concentração de pessoas, para que a Guarda chegue até o local, oriente as pessoas. Hoje a Vigilância Sanitária, ela pode já aplicar a multa, que vale em todo o estado de São Paulo, né, porém a gente quer que as pessoas tenham consciência, né, e que deixem de se aglomerar, para a gente combater e acabar, né, para a gente passar dessa fase rápido, que é esse caso aí do Covid-19, que tem afetado todo o nosso planeta. Mais uma ação aí da Guarda Civil Municipal, Departamento de Segurança Pública da cidade de Mococa. E a gente vai ficando por aqui, encerrando mais um Plantão Policial, obrigado você pela audiência, companhia de todos os dias, lembrando que a gente volta, né, nesta sexta-feira, com novas informações de tudo o que aconteceu no mundo policial, para você ficar por dentro aqui na TV Direta. E você continua com a programação da TV Direta, a gente volta a qualquer momento com novas informações aqui pelo Plantão Policial. Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela caminhonete. Música Bom atendimento e bom preço, mão de obra especializada, Avenida Cristóvão Limaguedes, 1527. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, 190, telefone 19, 3656-2027, ou WhatsApp, 199-9767-8843. Música